O que aconteceu aqui? 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 O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu aqui? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu aqui? O que aconteceu? O que aconteceu aqui? 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 O que aconteceu? O que aconteceu aqui? O que aconteceu? O que aconteceu? A CIDADE NO BRASIL 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 A polícia, a polícia! 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 A polícia! A polícia, a polícia, a polícia! A polícia, a polícia! A polícia, a polícia! A polícia, a polícia, a polícia! A polícia, a polícia! A polícia, a polícia, a polícia! A polícia, a polícia! A polícia, a polícia! A polícia, a polícia! Obrigado, senhoras e senhores.